Tire seus olhos dos meus Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais e esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz E atender esse meu coração que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais e esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz E atender esse meu coração que só diz que te quer Não olha assim não, porque até sou capaz Não olha assim não, você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz E atender esse meu coração que só diz que te quer Não olha assim não, você é linda demais